DJ 2011 no taque do Mandelão DJ Venezes abrapado Já deu meia noite, nós corre pra principal Tem uma pergunta, moça não me leva mal Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Nenhum, nenhuma pergunta, moça não me leva mal Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Que tal você deixa eu te sarrar no Natal? Acabou a ceia, bate pro bailinho Quas notas no bolso que eu espanquei o tigrinho Tata de celebração, pede que eu pago tudinho Alá, sou eu, seu papai Noel novinho 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 Quas notas no bolso que eu espanquei o tigrinho Alá, sou eu, seu papai Noel novinho Alá, sou eu, seu papai Noel novinho Tá querendo beber, já vim apagar sem dó Não posso beber porque eu sou de menor Quer se divertir, pula em cima do treino Pula em cima, pula em cima do treino Pula em cima do treino Pula em cima do treino 25 de dezembro, catasou a mulher Espera eles dormirem, que eu já tô metendo o pé Deixo sua chaminé, te tiro de casa pra nós dar rolê O que você quer tá aqui, só não vai dizer o que é Deixo sua chaminé, te tiro de casa pra nós dar rolê O que você quer tá aqui, só não vai dizer o que é Deixo sua chaminé, te tiro de casa pra nós dar rolê O que você quer tá aqui, só não vai dizer o que é Su e zo, Su e zo, sua chaminé, te tiro de casa pra nós dar rolê O que você quer tá aqui, só não vai dizer o que é Divi, 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 divi Dividefes pra 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 teu macrelau, pra pra teu macrelau Que que que, que que que, que 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 Você rouba se não tá aqui do Mandelão Que 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 foi tá aqui do Mandelão Que 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 é do Mandelão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma